Uma coisa viva. 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 Um... Uma coisa viva. Uma coisa viva. Uma coisa viva. Uma coisa viva. Um... Uma coisa viva. Um... Uma coisa viva. 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 Obrigado. Querido Kyrgyzstanek, como ele se viajou nas passando o gol do futebol. E no seguinte. Cruz строita a minha terra a terra. Se entrega o Chiesa. Vídeo no dia, se entende. Porto no Guido. Ia Alvarezca. O que é isso? Abreu! 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Estou aqui. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 15. 15. 16. 16. Boa noite. 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 Obrigado. 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 Muito obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Bexia. Corabu. Strelchukyva. Obrigado. Dexia. Corabu. 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.